Vamos aplicar Botox, oh oh oh, vamos de Botox Vegano Gente, vocês já usaram este Botox Vegano da Bio Vegetais? Porque eu não vi resenha nenhum no Youtube, procurei resenha, tudo que foi blog E eu não achei resenha deste Botox Vegano Então, eu posso dizer que eu vou ser a primeira pessoa a testar esse Botox Vegano da Bio Vegetais, que é da Triré Você bota no Youtube o nome certo aqui, bonitinho, parece vago de Botox Vegano, mas não parece esse que era a intenção Então, sem mais delongas, porque o vídeo hoje vai ser um pouco longo Lembrando que eu ainda tenho ENER nos cabelos, tá? E eu já fiz teste de mecha dele e não aconteceu nada Mas, eu tenho ENER nos cumprimentos, certo? E, eu sempre faço Botox uma vez no mês Sempre dou um Botox uma vez no mês E vamos lá falar desse Botox Vegano, 100% Eu achei ele aqui em uma loja de cosméticos, eu tenho aqui, posso abrir minha casa? Eu desci a loja daqui na frente E eu paguei R$25,00 nele Então, vocês encontram esse Botox Vegano da Bio Vegetais em qualquer loja de cosméticos, tá? Assim eu espero Porque eu não achei resenha nenhuma dele, gente Eu paguei R$25,00 Então, eu não sei se realmente esse é o preço dele de R$25,00 A única coisa que eu não gosto desse Botox que vem assim, encaixa Eu prefiro eles num potinho São essas embalagens Por ele ser em creme Essas embalagens são horríveis pra tirar E ele não vem em shampoo anti-resíduo Ele vem o Botox Vegano E vem o reabilitador térmico Cada um com 100ml, tá? Então, vamos lá O cabelo tá aqui, eu lavei onde? Deixei secar o natural Ainda tá manchado E ele fica assim Eu vou fazer um videozinho pra vocês verem como é que tá o cabelo atrás Porque aqui não vai dar pra manchar Pra mostrar Mas dá pra ver que tá bem Andulada a raiz Tá bem alta a raiz, tá? Geralmente o Botox é pra fazer uma hidratação profunda nos fios E dá aquele efeito liso Mas tem Botox que alisa os fios, né? Então, pra cabelos cacheados aí Que quer usar um Botox Fio com medo de perder os seus cachos Não usa a fonte de calor Como uma prancha Não pranche Tá? Que aí vai acontecer o quê? Vai só mesmo soltar os cachos Usa o difusor Mas não pranche os fios Ou diminui o tempo de... Que fica no cabelo Em vez de deixar 20, deixa 10 Né? Que dá tudo certo Pra lisos Cabelo mais resistente Deixa uns 40 minutos, tá? Vamos lá O que é que recomenda aí A nossa caixinha Do nosso Botox Eu vou ler aqui o modo de uso Porque eu já vou começar a fazer junto com vocês, tá? Primeiro Lava os cabelos com shampoo De sua preferência Enxague até completar toda a remoção Como ele aqui não me indica Lavar o meu cabelo com shampoo anti-resíduo Eu vou usar um shampoo transparente Que eu tenho aqui, tá? Que não é anti-resíduo É um shampoo de alho E só ele é transparente Eu vou lavar duas vezes o cabelo Remova o excesso de água com o auxílio de uma toalha Três Seque os cabelos suficientes com o auxílio de um secador Eu vou secar o meu cabelo mais ou menos uns 80% Quatro Separe os cabelos em mechas Aplique o Botox vegano Eluvando cada mecha Certifique-se de cobrir totalmente os fios, tá? Cinco Deixa agir por 20 minutos Enxague Seis Aplique uma máscara capilar Essa pra mim é nova Todos os botoxes que eu acho que eu usei Ninguém mandou aplicar uma máscara capilar Né? E deixa agir por 3 minutinhos Já é uma máscara aí que eu vou testar Não é pior que não dá nem pra fazer isso Porque como eu tô fazendo Botox Se eu fizer uma resenha de uma máscara junto com Botox O que vai dar o efeito vai ser Botox e não vai ser a máscara Então eu já vou usar uma máscara que eu já usei antes E vou deixar pra fazer a outra depois Então vou aplicar uma máscara Deixar ela 3 minutinhos e vou enxaguar Sete Aplique a quantidade necessária do reabilitador Que isso? É uma mosca? O negócio É um reabilitador térmico nas mãos e espalhe nos cabelos Tá? Coloque a quantidade suficiente Pra que não pese os seus fios, tá? 8. Seque os cabelos com o auxílio de um secador Separe-os em mechas finas e pranche Ele não fala aqui na temperatura da prancha Mas eu vou usar que eu tenho aqui em casa Que ela chega a 230 Prancha e mecha por mecha Até obter o liso desejado Cuidado para não marcar os cabelos na hora de dormir Tá? Não use piranha, xuxa e assim tal Faz uma toca Deixa eu ver aqui Mais que fala aqui É... Cuidado Não sei o que Ah, para o efeito liso É... Deixe mais tempo e enxago Permaneça com o Botox nos fios por um período maior Antes de enxaguar Respeitando sempre o limite de 40 minutos Então você pode deixar mais tempo Mas não pode passar de 40 minutos Tem gente que fica uma hora Porque tem Botox também que pega a gente ficar uma hora com o cabelo nos fios, né? Esse aqui já é diferente Cuidado após o Botox Utilize shampoo com pH neutro Sem sal e sem corante Para não abrir as cutículas do cabelo Sempre proteger os fios com reabilitador térmico antes do uso do secador Evite shampoo anti-resíduo Então, depois que você fizer o Botox e for lavar seu cabelo Prefira usar shampoos neutros Eu sempre faço isso Eu deixo para usar shampoo transparente, anti-resíduo Quando eu vou fazer uma progressiva Ou uma reconstrução Quando eu tenho que realmente abrir as cutículas dos fios Eu faço isso Então, vamos lá começar Porque eu já vi que esse vídeo vai ficar super longo Então eu vou lavar meus cabelos E volto com vocês aí aplicando o Botox Vegano Agora eu já lavei meu cabelo Aí a pessoa vê nos comentários Me chamar de ridícula, de feia E aí eu não sei porque é É por causa dessas coisas assim Porque eu apareço assim, né? Vida real, papai! Já falei que aqui não é nada mascarado, tá? E quem tem que se achar muita sou eu Nessa brincadeira Lavei meu cabelo com shampoo Eu usei esse shampoo transparente Que ele é de alho Ele é um shampoo fortalecedor, tá? Eu esqueci a marca dele agora E eu coloquei o nosso Botox Nesse vasilinho Que também é um Botox É o Botox da Vita Hair Eu coloquei tudo aqui dentro E essa embalagem aqui, como eu falei É ruim pra poder tirar o Botox Porque você tem que apertar e fazer assim Pra poder sair Olha pra isso, ó Aí pra você conseguir pegar o conteúdo Do clima que tá aqui Você tem que lascar a embalagem Então, por favor, gente Muda isso Pelo amor do pai E eu vou usar O pincel E O pente, tá? Eu vou dividir meu cabelo Em três partes E aplicar Aí o nosso Botox Mecha por mecha Eu vou começar já a aplicar Na parte da frente Já apliquei toda atrás E deixa eu dizer a vocês Um particular meu Botox em creme Assim, desse jeito Bem espesso Bem consistente Eu sinceramente prefiro Dar com o cabelo mais úmido Porque ajuda a espalhar melhor E a desembarassar melhor Porque, claro Você não vai passar um shampoo anti-resíduo E vai desembarassar o cabelo Porque você vai quebrar Então Um particular meu Botox assim Mais espessos Mais consistente Eu prefiro Que ele seja É Dar com o cabelo um pouco mais úmido Isso vai a critério de cada um de vocês Eu sequei Porque eu estou seguindo a risca O que a embalagem manda Eu já coloquei aquela metade Que vocês viram E agora eu vou colocar Mais um pouquinho Porque não deu Então eu acredito Que por meu cabelo ser cheio Essa embalagem aqui Que é horrível Para sair o creme Só dá para uma aplicação E no final do vídeo Eu digo a vocês Então Vamos lá começar Eu vou começar A picar do lado de cá Então Vamos lá Vamos quebrar Vamos lá 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então eu vou guardar pra isso. Mas é aquela coisa. Eu vou ter que realmente cortar com a faca. Pra poder raspar o que tem dentro. Então, acho que é o único ponto negativo desse Botox. Por enquanto, só é mesmo a embalagem que é horrível. Tá? E ele é em creme. Eu já gosto de Botox em creme. É melhor do que aquele em líquido. Mas, é aquela coisa, né? Cada um com sua preferência. A minha mão tá meia rocheada por causa da violeta geniciana. Que tá no cabelo. Né? Então, tá aqui. Eu já passei em todo o meu cabelo com o auxílio do pente. E o que ficou no pente só foi isso aqui de cabelo. Então, é um sinal que ele não danifica tanto assim os fios. Não sei. Eu vou ver na hora que eu lavar. Porque eu já fiz de Botox que saiu bem mais do que isso aqui do cabelo. Tá? O meu cabelo tá quebrando sim. Por causa do ENER. É uma coisa que eu não nego nada. Não nego a vocês em relação a como é que tá saindo os meus fios. Tá quebrando na junção do ENER e o cabelo que não tem ENER. Como sempre. Pra quem usa ENER sabe disso. Quando a gente para, começa a ver os problemas. E vamos lá. Bom. Eu vou deixar esse Botox agir aqui por 40 minutos. E depois de 40 minutos, eu venho com uma hidratação nos meus fios. Eu vou usar... Ele pede pra não colocar nada pra marcar. Eu puxei pro cabelo todo, tá? Vou colocar aqui por enquanto. Então, é... Eu vou usar uma hidratação que eu já usei. Eu já fiz resenha pra vocês. Pra não interferir aí no resultado do Botox. E tá. 40 minutos. Vou secar com o secador e pranchar. Tá certo? Então... Vamos que vamos. 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 Sobrou o equivalente a um dedo de produto que não vai dar nem pra aplicar no cabelo de minha mãe Então, essa semana eu vou no centro ver se eu acho dele pra aplicar no cabelo de minha mãe E, gente, aqui eu vou ter que cortar a embalagem pra poder tirar o resto do produto que tá aqui dentro No meu cabelo, esse 100ml só deu pra uma aplicação Mas é aquela coisa que eu falei a vocês Eu geralmente quando eu aplico botox no meu cabelo, eu não seco meu cabelo totalmente Eu seco em 70%, deixo um pouco meio úmido pra seco Por quê? Porque ajuda aí a eu passar melhor o produto, né? E também acaba rendendo um pouco mais o produto Então, como eu sequei meu cabelo 90%, ele não deu pra dar uma segunda aplicação Só mesmo uma primeira E, gente, daqui a 15 dias, eu vou fazer um outro vídeo falando mais sobre esse botox Por quê? Porque eu quero ver como é que ele se comporta agora aí nesses 15 dias Se ele vai durar realmente um mês, tá? Porque eu dou botox no meu cabelo a cada uma vez no mês Ou a cada dois meses Progressivo eu dou a cada seis meses Então, por isso que eu não faço muita resenha de progressiva pra vocês Porque eu aplico produtos no meu cabelo a cada seis meses Certo? E um diferencial deste botox É que Ele pede, depois que passa os 20 minutos Eu deixei 40 minutos nos meus fios Depois que ele pede que passa os 20 minutos Você enxaguar o cabelo, retirar o produto do cabelo E vim com uma hidratação a seguir Deixar os três minutos Enxaguar e finalizar com o... Cadê? Com a proteção térmica, né? Que é o rehabilitador térmico E eu usei essa hidratação aqui da Tombey Que tem resenha no canal pra vocês Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Eu tô apaixonada por essa hidratação Gente Esse cheiro de mingau de cremogema dela Hum... É o que tá me deixando mais apaixonada E eu já descobri que tem shampoo e condicionador Então eu vou lá comprar Né? Então eu usei essa hidratação da Tombey Da Soft Hair E... Eu usei por três minutos E, gente Esse é um tipo de botox que eu falei no vídeo Eu falei mais na frente Esse é o tipo de botox que você passa no cabelo E você faz assim e vai dar merda Eu achei o cabelo bem áspero Quando eu fui tirar ele Eu tô acostumada a usar botox que você... Na hora da retirada você... O cabelo desmaia, né? Então Eu senti o cabelo bem áspero Quando eu fui tirar ele Eu achei que não ia dar certo Mas... É... Eu percebi que as onulações daqui Tinham sumido Fim da hidratação Gente, quando eu terminei de fazer hidratação A hidratação aqui é maravilhosa Porque ela realmente desmaia os fios Foi que eu senti o cabelo Mais hidratado Mais macio Mais maleável E fiz todo o processo que vocês viram aí De secar E pranchar Quando eu sequei o cabelo Eu falei a vocês Que vocês sentirem o meu cabelo pesado Depois que eu terminei de pranchar O cabelo não tava mais tão Com a sensação de um cabelo pesado Né? E eu lovei Usei a escova rotativa E fiz minha touca E agora de manhã Eu vim finalizar o vídeo pra vocês Olha isso Eu não canso de ver esse brilho Deu um brilho sensacional nos fios Amei E super recomendo esse botox pra vocês Se vocês encontram esse botox Em qualquer loja de cosméticos Assim eu espero Porque Aonde eu comprei Não tem mais dele Esse foi o filho único E eu paguei 25 reais O botox vegano Da Bio Vegetais Ele não contém parabenos E pretolatos Ele é 100% vegano E não é testado em animais Ele é da empresa Tri-Ré Cosméticos A Bio Vegetais E ela fala aqui Que o botox vegano Da Bio Vegetais Restaura Disciplina E alinha Ao mesmo tempo Que trata E repõe massa Na estrutura dos fios Fragilizados Acompanhando De um Reabilitador térmico Que protege os fios Do calor Do secador E prancha Formam combinações Perfeita para resultar Em cabelos macios Brilhantes Sua fórmula rica Em extrato vegetais Atua recuperando Todos os tipos De cabelo Tá Atenção Outros shampoos Bem hidratantes Ah Lili Mas não lava Então Eu não sei o que dizer a vocês Tá Eu particularmente É por isso que as minhas progressivas Duram mais É por isso que o meu alisamento Dura mais Por esse fato Eu evito Totalmente De usar shampoo Transparente Eu só uso Shampoo Transparente Quando Eu vou fazer Uma catalisação Que é uma vez No mês Tá Shampoo Antirresíduo Eu não tenho Em casa Não tenho Em casa Shampoo Antirresíduo Porque eu não uso E O meu cabelo Com shampoo Antirresíduo Fica horroroso Fica bem Destruído Então Eu não uso Eu uso Mais shampoo Transparente Mas só Quando eu vou fazer Uma reconstrução Que eu preciso É Abrir mais as cutículas Né Mas Eu uso Mais shampoos Leitosos E Mais hidratantes Tá Essa é a dica Pra vocês Bom O que eu ia dizer Mais sobre esse botox Que eu acabei esquecendo Como eu falei É Ah Ele contém também Estato de mambu Queratina vegetal Biotina Óleo de coco Buriti Abacate E linhaça Tá 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 Aqui a dica Pra vocês O shampoo O shampoo Não O botox Vegano Da Bio Vegetais Certo O vídeo Ficou um pouco Longo Mas É Eu quis fazer O passo a passo Pra vocês Ele não é Aquele botox De passo único Realmente Dá trabalho Eu achei Que eu tava Passando uma progressiva Nos fios E não Um Botox Mas a compensação Eu amei O reabilitador O reabilitador Térmico Eu vou usar Pra caramba Porque ele tá cheinho ainda Eu só usei aquela tampinha Então toda a mão que eu vou usar Mas se eu lavar meu cabelo Tiver que usar fonte de calor Eu vou usar ele E ele também ajuda aí Num alinhamento Dos fios Tá Tá aí Resenha pra vocês Do Botox Vegano Da Bio Vegetais Né Tantinha aqui E até o próximo vídeo Se não é inscrito no canal Se inscreva Dê seu like aí Ative o sininho Tá Compartilhe Gente Dá like no vídeo Porque assim faz o YouTube Entender que você está gostando do canal E recomenda Os vídeos Para outras pessoas Certo? Então é isso aí Um beijo Um cheiro Fico com Deus Bye bye Que eu fui Tchau